Esse barulho já é familiar no bairro Lagoa do Meio, onde fica a sede do 12º Batalhão. São homens da polícia assumindo o território na luta de cada dia contra o crime em Linhares. Essas viaturas seguiram para atender a várias demandas. Uma delas foi registrada no bairro Canivete e relatou uma invasão de residência na última sexta-feira. Parece um crime de menor potencial ofensivo, mas perigoso para quem é vítima. A polícia foi chamada e encontrou um menor de 13 anos que invadiu uma casa e estava comendo este bolo. Parece brincadeira, mas não é. A invasão foi realizada por um menor de idade flagrado dentro da casa comendo bolo. Ele foi apreendido porque invasão é crime. A presença das viaturas serviu para coibir um outro crime na mesma região, o tráfico de drogas. Este revólver, junto com essas 30 buchas de maconha, estavam com um menor de 16 anos que foi acusado por populares de disparar diversas vezes em um estabelecimento comercial. O destino dele deve ser mesmo o Iazes do município. Nesta segunda, mais uma vez, a polícia saiu para combater o crime, começando mais uma semana. Aos mais incrédulos, pasmem. Mais uma vez, um menor foi apreendido com celular, dinheiro e droga. Eles estão por toda parte. O menor foi flagrado vendendo entorpecente na praça do bairro Interlagos. O trabalho da polícia em Linhares segue uma determinação estadual. Em recente entrevista na rede Sim de Linhares, o secretário de Segurança André Garcia afirmou que nunca se apreendeu tanta droga na região.